Fomos até as pessoas para perguntar como você remove a fita adesiva da pele. Para tirar a gente usa várias técnicas. A gente molhava um pouco assim para ajudar um pouco. Com água quente, né, para amolecer. Coloca um óleo. Mesmo embaixo do chuveiro ainda doía. Pum! Daí eu acabo. Ela dera muito forte na hora de tirar. Aquela coisa, aquele medo, né, aquela coisa. Puxa ou não puxa? Puxa ou não puxa? Doía muito. E se a 3M dissesse que é possível remover a fita adesiva sem dor? Ótimo, não? Que fosse em dolor? Seria surreal, cara. Meu pai está com aquela pele fininha, né? Eu acho que para os idosos seria muito importante mesmo. Mas existe isso? Será que tem isso aí? Nós vamos colocar uma fita adesiva 3M no seu braço. Assim, olha. Agora, tira para a gente ver. O acabamento ficou bacana. É, realmente não solta. Bem flexível e não descola, olha. Tem até uns furinhos aqui que eu acho que é para respiro. E o medo fica, né? Não dói. Bem diferente, né, para tirar. Já tem dessa para o meu pai? Olha, saiu com a maior facilidade. Não dói mesmo? Incrível. Tô testado do jeito da minha mãe agora. Não, que boa, cara. Pô. Sem dor. Aprovado. Acabou os traumas de infância. A 3M desenvolveu uma linha de produtos que reduzem o risco de lesões à pele do paciente. Além disso, existem técnicas adequadas de aplicação e remoção de fitas para minimizar a dor e colaborar na prevenção de lesões. Quer saber mais? Acesse. Acesse.